Ah, 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 ah Ela cançou de obedecer o pai a pós uns 15 anos de idade Abandonou toda sua inocência quando conheceu a sacanagem Hoje ela tem 19, representa de verdade Hoje ela tem 19, representa de verdade Santana pica com prazer Santana pica com vontade Santana pica com vontade Santana pica com vontade Hoje ela tem 19, representa de verdade O seu batom é pior que o oitão O seu bumbum é de hipnotizar Tá fogo de pedra de gelo E não tem medo de se aventurar Hoje ela tem 19, representa de verdade Hoje ela tem 19 Ô mulher! Senta na pica com prazer Senta na pica com vontade Senta na pica com vontade Senta na pica com vontade Senta na pica com prazer Sobe na pica com vontade Senta na pica com prazer Desce na pica com vontade Ela cansou de obedecer ao pai Após 15 anos de idade Abandonou toda a sua inocência Quando conheceu a sagrada Hoje ela tem 19, representa de verdade Hoje ela tem 19, representa de verdade Senta na pica com prazer Senta na pica com vontade Senta na pica com vontade Hoje ela tem 19, representa de verdade O seu batom é pior que o oitão O seu bumbum é de hipnotizar Arranca fogo de pedra de gelo E não tem medo de se aventurar Hoje ela tem 19, representa de verdade Hoje ela tem 19 Ô mulher! Senta na pica com prazer Senta na pica com vontade Senta na pica com vontade Senta na pica com vontade Senta na pica com prazer Sobe na pica com vontade Senta na pica com prazer Desce na pica com vontade Uh, 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 uh Obrigado.